Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser uma review nos novos batons matte líquidos da Maybelline que são estes, sem malagem esta, são os Maybelline Vivid Matte Liquid que é um batom líquido matte que é cremoso, não ressaca, não se esfarela e de acabamento de soar cor intensa com pigmentos matte puros. E eu fiquei mega contente quando vi que a Maybelline ia lançar estes batons líquidos matte mesmo sabendo que eles iam lançar poucas cores fiquei muito, muito contente porque é uma coisa que é de fácil acesso, qualquer pessoa pode ir ao supermercado e comprar não tem que ir a uma séfora ou mandar vir, há muitas pessoas no interior que não têm séforas perto ou não gostam de mandar vir coisas, é mais fácil aceder, basta ir a um pink doce ou a um continente e estes estão lá. Já para não falar que o preço é muito bom, penso que são 7,99 cada um e eu acho que tem à volta de 5 cores, tem esta escura, não mentira, esta escura, um vermelho depois tem um pink bem fúchia e acho que tem 2 nudes, eu posso estar enganada mas tenho ideia que são à volta de 5 cores, 4, 5 cores. E são todas cores bastante trendy, portanto muito no que está na moda agora, os tons mais escuros, o vermelho puro e os nudes pálidos tipo rosas velhas, etc. E portanto eu fui ao continente e comprei 2, um que está aqui, que eu já experimentei e outro que está na caixa para vos poder mostrar, por isso vamos começar com o vídeo. Agora, antes de começar eu quero dizer que isto é a minha opinião sincera e que eu não gosto propriamente de mandar falar mal de produtos, mas foi como funcionou para mim e é por isso que eu estou a dar esta opinião. Espero sinceramente que tenha funcionado um bocadinho melhor para vocês e se funcionou melhor para vocês, por favor digam-me nos comentários porque comigo funcionou muito, muito mal. Eu não só tenho este produto na caixa para vos mostrar, como o tenho na caixa porque quero devolvê-lo. Graças a Deus o continente dá para devolver coisas. O que acontece? Eu tenho este mais escuro que é o meu tipo de cor, que já não sei o nome da cor, mas é qualquer coisa plam nos meus lábios e como vocês podem ver, claramente ele não é mate. E não fica mate. Eu ainda pensei, ok, ele diz que é acabamento cremoso, pode ser que demore um bocado a secar. Não. Eu já experimentei-o usá-lo 3 vezes e de todas as vezes ele não é mate. Isto é um, para mim, é um gloss. Eu não percebo porque é que chamam a isto Vivid Matte Liquid com pigmentos mate puros de acabamento mate porque nada nisto é mate. E eu não abri este porque eu estou com um bocado de mente de ter gasto. 7,99 mais 7,99 para nada porque glosses pigmentados tenho eu muitos. E não é isso que eu quero. Isto é um gloss pigmentado para mim. A cor é bonita, mas eu vou deixar num demo a partir de agora. Eu vou aplicar o batom para vocês verem. Ele é opaco. Já vi batons líquidos muito mais opacos. Eu, para ele ficar com uma cor intensa, tive que aplicar duas camadas. Mas já tentei também com uma e mesmo assim não funcionou. O aplicador é fixe. Eu gosto bastante da embalagem, na verdade. Transparente, dá para ver o produto, é fácil de pôr na mala, não é grande. E tem um aplicador fixe que é tipo... é aquele aplicador típico de batom líquido mate ou até de corretor. E é muito fácil de aplicar e de ir aos cantos. Mas ele, em termos de opacidade, claro que talvez seja por ter uma cor mais escura, eu tive que aplicar duas camadas. No entanto, fica lindíssimo com duas camadas, mas não seca. Simplesmente não seca. E dá para ver, principalmente agora, que eu já tenho isto há uns 15 minutos e eu já consegui ter o batom sem comer, sem fazer nada, sem quase falar, durante uma hora e meia e ele não seca. Simplesmente não seca. Fica sempre assim, brilhante. Parece um gloss. Parece um gloss. E não é de todo o que diz que faz. Não é um matte liquid lipstick. Não seca, não fixa, não fica matte. E para além disto tudo, ele ainda tem aquela sensação para quem usa Plumpling Gloss. Plum... nunca consigo dizer esta palavra a primeira vez. Plumpling... ainda precisa-me estar doente. Plumpling Gloss. Aqueles gloss que fazem aumentar os lábios, que fazem tipo um efeito de tickling, tipo um pequeno formigueirzinho. Sente-se qualquer coisinha, uns piquinhos, uma coisinha minúscula nos lábios, que é para dar aquele efeito lábio luminoso. Normalmente os gloss são os batons que têm esse efeito Plumpling. Têm essa sensação de tickling para os lábios ficarem mais inchados. Isto para mim é um Plumpling Gloss, mas não é nem um liquid lipstick que seca matte, nem de longa duração, nem com pigmentos matte puros. É um gloss com cor que não seca, que transfer. Já agora vamos fazer o teste do transfer. Minha mão está limpa. Continua. Bem, já para não falar que desvendeceu quase tudo. Continua brilhante, mas desvendeceu quase tudo. Eu não percebo. Eu não percebo, eu não vou abrir este. Este vermelho é lindo, eu não vou abrir este porque eu estou com medo que seja igual e para quê? Para quê é que eu vou abrir? Eu posso devolvê-lo. Mas pronto, decidi para o propósito deste vídeo mostrar-vos ambos e explicar-vos o porquê que não funcionou comigo. Para mim isto é um gloss, não é nada... não é que seja um mau produto, para quem gosta de um gloss pigmentado e quem gosta de ficar com aquele aspecto de lábios cheios, é um bom produto. Mas como não é isso que ele diz que faz e não era isso que eu procurava, não gosto. Não gosto. Decidi fazer este vídeo para vocês também para saber um bocadinho o vosso feedback, visto que é um produto de tão fácil acesso. Queria saber as vossas opiniões, se isto aconteceu só comigo, se eu apanho é um estragado, completamente estragado e ainda não é desta que temos batons líquidos mate a um preço acessível nos permecados. Mas se experimentaram este produto, por favor, digam-me nos comentários em baixo como é que ele se viu convosco. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido minimamente útil. Foi um bocado pointless porque pronto, não é? A situação. E espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido minimamente útil. Não se esqueçam de subscrever o canal de partilhar e até ao próximo vídeo. Tchau.